Gente amiga, é a rádio da Grécia FM, em nome da Rede TV, Silvio Santos, Cover em Panelas. Perdão, em nome da SBT. Eu sou dono da SBT. Ah, claro, claro. Tá aqui, Silvio Santos, Cover, Festival de Panelas, Festival de Feliz, 44ª emissão. Valendo um milhão de reais, qual é a melhor rádio da cidade? Qual é? Qual é? Qual? Qual? A Grécia FM, a nossa rádio, 89,5. Aí, ponto pra você, levou o milhão. Bom, pessoal, pode vir curtir a peça, que está sensacional. Quem quiser voltar, não chegue. Ele diz que ainda está dentro. E o chuveiro, né? O chuveiro, né? Para quem fica embaixo do chuveiro. Bastante, digo, hein? Um milhão de reais também, por conta do Silvio Santos. Valeu? Pela cara, ele gosta de ficar nesse chuveiro. Tô fora. Valeu, Flavinho.